Bom dia, Campus Party! Empreendedorismo para vocês. A gente não vai fazer nenhuma palestra motivacional. A gente vai falar um pouco das merdas que a gente fez mesmo no meio desse caminho. E espero que vocês se identifiquem em algumas coisas, que sirva de aprendizado. E mais do que isso, a gente vai estar depois aí para a gente trocar uma ideia. E é isso. Bom, cinco mentiras que te contaram sobre o empreendedorismo e ninguém te avisou. E como fugir delas, né? Como ele falou, a gente vai falar um pouco sobre a experiência negativa que a gente teve justamente porque tem muito empreendedor de palco que fala que empreendedorismo é mil maravilhas, é você ter rotina flexível, ficar milionário, mas nem sempre é assim. E a gente que já passou por algumas experiências empreendendo, e hoje a gente empreende juntos, a gente acredita que passar essa visão para vocês que querem empreender é justamente algo verdadeiro e que vai fazer vocês evitarem todos os erros que a gente cometeu. A gente listou alguns aqui para realmente vocês refletirem como sair desse tipo de situação. Bom, na verdade a história é essa. Como que esses dois doidos aí viraram empreendedor, né? Esse aqui sou eu, com 17 anos de idade. Você viu que deu uma melhorada no shape, né? E é interessante, por que eu gosto de mostrar essa foto? Porque essa foto significa muito para mim. Por mais que eu seja esse porra louca da foto, a coisa que mais me marcou, falando da mentalidade de empreendedorismo, foi porque aqui foi uma foto tirada em Porto Seguro. Eu era puto, zero de grana. Eu não conseguia pagar a minha viagem. E aí eu juntei a turminha, ganhei a minha viagem de Porto Seguro e ainda ganhei uma grana nisso daí. Então, com 17 anos de idade, eu comecei a entender o que é a mentalidade de empreendedorismo. Porque eu comecei a perceber que empreender, não é só você abrir um CNPJ, a gente vai falar mais para frente, mas é você ter oportunidades de você ter uma chance de você provar que você pode fazer o que você tem vontade também. Basicamente, esse sou eu na Disney. Não sabia olhar para fotos nessa época. E justamente, eu passei por um momento de muita indecisão de carreira, né? E eu transformei toda essa dor que eu tive quando eu era mais jovem, de não saber o que fazer. Eu passei basicamente três anos do ensino médio focado em vestibular, vim de escola particular, sempre estudei com bolsa e etc. E sempre tive essa dúvida, poxa, o que eu quero fazer da minha vida? Não fazia a mínima ideia. E justamente foi nessa época que eu comecei a falar, poxa, está aí um grande problema. Ninguém hoje, eu como aluno do ensino médio, tinha mais ou menos uns 13 anos, ninguém me fala, poxa, o que você quer ser? Como que você pode decidir a sua carreira? E mais para frente, quando eu tinha lá meus 19 anos, eu comecei a pensar, poxa, eu posso resolver esse problema, eu posso ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões. E foi aí que começou a surgir essa mentalidade que o Luiz falou, pô, eu posso resolver um problema, mas empreender não é só ter um CNPJ, não é só você abrir uma empresa. E sim, você ter uma forma diferente de pensar, de resolver um problema para a sociedade e consequentemente cobrar por isso. Bom, só para contar um pouquinho por que a gente está aqui, né? Eu trabalhei durante cinco anos nos maiores bancos do Brasil e foi o momento que eu tive um pouco de empreendedorismo, porque durante cinco anos que eu trabalhei no banco, eu tive cinco promoções, cheguei a viajar Cancun, Buenos Aires, ganhei grandes passagens internacionais e quando meu chefe foi me promover, eu pedi demissão, porque eu não acreditava no sistema bancário. E aí vocês vão conhecer um pouquinho da minha história. Eu comecei a empreender numa área da economia criativa, participei de várias organizações sociais, a ESEC, Conselho Municipal do Jovem, Empresa Junior, trabalhei no parque tecnológico com incubadora, com startup, empreendedorismo na veia, que foi aí que eu comecei a aprender exatamente como que a coisa funciona. Trabalho hoje também não só na Câmara dos Deputados, também sou mentor da Fundação Estudar, tenho um projeto chamado Inspirando Jovens Sucessos que ajuda na mentalidade e eu tenho também o meu novo negócio, que é uma casa colaborativa, porque eu acredito muito no conceito, acredito muito na ideia e eu vou contar para vocês daqui a pouquinho um pouco mais sobre esses negócios. Ah, e um pouquinho da minha história na Campus Pardy, né? Tá ruim aí, se você quiser passar para a gente, pelo amor de Deus, isso. Eu já também participei em 2017, eu fui como campuseiro, que nem vocês. Em 2018, a gente já foi como parceiro, Inspirando Jovens da Campus Pardy. Em 2019, a gente está aqui. Então, vocês que estão aqui assistindo, não só podem virar parceiros, mas vocês podem também dar palestra aqui, porque a história da Campus Pardy faz isso com a gente, viu? Bom, falando um pouco da minha experiência também, apesar de ter feito parte da ESEC, trabalhei no banco também, a gente se conheceu só muito tempo depois pelo Inspirando Jovens, que é um projeto que a gente emprende hoje e a gente vai falar um pouquinho mais no final. Eu entrei, estava no ensino médio, como eu falei, não sabia o que fazer da vida. Passei o primeiro ano do ensino médio querendo fazer jornalismo, no segundo ano queria fazer cinema e terminei querendo fazer direito. Hoje, eu sou formado em administração, então coisas totalmente distintas e que eu realmente tinha muita dúvida. E aí eu entrei para fazer ADM e falei, pô, estou perdido, a administração é algo bem generalista, vou fazer isso e vendo o que dá. Entrei na UFSCar e assim que eu entrei na UFSCar, eu comecei a pensar, poxa, eu quero ter experiências práticas. É esse tipo de experiência que vai modificar a minha forma de pensar e fazer com que eu coloque a mão na massa, saia da teoria da sala de aula e consiga realmente aplicar essa teoria na prática. E aí eu entrei na IESEC. Alguém conhece aqui a IESEC? Massa, ó, bastante gente. A IESEC é uma ONG mundial, ela está presente em mais de 126 países e ela organiza intercâmbios entre países para justamente desenvolver liderança. Como eles desenvolvem liderança? Por meio de projetos sociais voluntários. E eu também fiz parte do centro acadêmico, fui presidente do CEA do meu curso. Então eu comecei a ter muita experiência com liderança. Falei, poxa, um empreendedor tem que ser líder, ele tem que gerir pessoas. E aí eu comecei com 20 e poucos anos a gerenciar pessoas até mais velhas do que eu. E aí falando dessa questão da IESEC, eu fiz dois intercâmbios também, dois lugares meio aleatórios para fazer intercâmbios. Eu fui primeiro para o Peru, passei dois meses em Lima, período de férias da faculdade, trabalhando num projeto social educacional. Era basicamente um projeto de conscientização sobre o Fair Trade, que é o comércio justo. Então eu tive uma oportunidade muito legal de conhecer a cultura do Peru. E também, depois de um tempo, eu fui para a Romênia trabalhar num projeto educacional também. E ao longo da minha trajetória eu comecei a ver, poxa, educação é algo que eu gosto de trabalhar, eu quero empreender, mas não sabia como. E foi nesse momento que eu pensei, poxa, o meu propósito talvez seja ajudar a galera que, assim como eu, estava perdida no ensino médio, que não sabia o que queria fazer. E aí, enfim, depois do tempo que eu comecei a empreender, eu consegui estudar em Harvard, fiz extensão lá em inovação e estratégia. E justamente eu consegui isso por causa do empreendedorismo. E a gente quer passar não só os caminhos tortuosos que a gente passou, a gente fala das merdas que a gente passou durante esse tempo, mas o que a gente conseguiu. Porque a gente não está aqui para desincentivar vocês a empreender, e sim mostrar um pouco da realidade que a gente viveu e onde vocês também podem conseguir o que a gente conseguiu. Bom, é justamente isso que a gente queria falar para vocês. Não existe receita do sucesso para você empreender. Muita gente, e eu tinha muito essa visão quando eu comecei, de ler biografia do Steve Jobs, do Elon Musk, e achar que, pô, eu vou ser que nem esse cara, né? Eu vou fundar uma companhia de bilhões, sair da UFSCar para tocar o meu negócio. Mas aí eu comecei a pensar, poxa, não é isso. Empreender é muito mais complexo do que você seguir o caminho de uma pessoa. Porque não existe receita. Imagina quantos fatores estão relacionados com o processo de empreender. Por exemplo, Elon Musk e Bill Gates empreenderam nos Estados Unidos. A realidade de lá é totalmente distinta do Brasil. A gente vai falar um pouco também do quanto a gente apanhou do governo nesse tempo, né? O sonho de criar aquele unicórnio, né? E aí a gente chamou, um dia que a gente estava pensando em metodologia, como a gente pode passar essa mensagem e a gente dê esse apelido carinhoso, né? Do caminho das merdas, né? Como vocês podem ter um GPS e desviar de todas as merdas que aconteceram na nossa trajetória e evitar cometer os mesmos erros, né? Sair daquela questão do palestrante de palco, de falar que, ah, é tudo uma mil maravilhas, você vai ficar bilionário, etc. E mostrar um pouco da nossa visão, não negativa, mas real, para que vocês realmente se inspirem e pensem, poxa, é difícil, mas talvez valha a pena como valeu para eles. Bom, a primeira questão é empreender é igual a eles, né? A gente sempre busca essa questão de ter uma referência muito forte dentro de Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates. E, galera, não é questão da gente não se espelhar neles. Mas, muitas vezes, a gente fala, ah, eu quero ser o Steve Jobs da educação e tal. Tem um amigo meu que falou assim, ah, eu vou começar a seguir o Steve Jobs. Como? Ah, vou começar a tomar LSD, né? Porque, tipo, é a primeira coisa que você começa. Mas, o interessante aqui, não é a gente só desentivar, não. É legal a história dessa galera. É legal vocês acompanharem esse pessoal. Só que vocês ficarem muito focados, olhando só nessa galera, vocês, primeiro, vocês só vão focar 0,001% dos empreendedores e vocês esquecem realmente quem realmente faz o bagulho acontecer, o empreendedorismo. Tem muitos empreendedores do lado de vocês que vocês não percebem porque vocês estão olhando para esses caras aqui. Você entendeu? Então, comece a olhar à sua volta quem realmente faz o processo de empreendedorismo acontecer. É legal ver essas histórias, mas o mais interessante é você entender o que isso aplica dentro do seu negócio. Quando eu trabalhei na incubadora, até estava contando hoje de manhã, os exemplos. Ah, eu quero criar o Uber da educação. Um cara chegou, fez um pitch para a gente lá na incubadora e falou, ah, eu quero criar o Tinder do emprego. Falei, eu não quero saber como você procura emprego, né? Porque o cara começa com alguns viéses de aplicativo. Então, copie, copiar é legal, só que seja original nas suas ideias, né? Principalmente quando você começar a espelhar nesses caras aqui. Eu acho que assim, quando você empreende, você não vai inventar roda, né? Você não vai fazer algo muito disruptivo. Porque teve uma galera que fez já. Mas por que não você se basear também em exemplos brasileiros, né? Se a gente for se basear em gente grande, por exemplo, vocês conhecem o Flávio Augusto? Da WiseUp? Então, é um cara que me inspira bastante. Porque ele saiu de uma realidade muito parecida com a minha e conseguiu empreender. Então, poxa, se a gente for se basear, por que a gente não se baseia nos exemplos brasileiros, né? Que entra aquela questão que a gente fala do viralatismo, né? A gente, pô, só o de fora, só o cara de fora é foda, só o cara de fora é bom. E o cara daqui? O cara que tem a mesma realidade que a gente e saiu do mesmo ponto zero, né? Por que não se espelhar nesses caras? É, isso aqui é interessante porque eu tive acesso a conhecer gente foda mesmo, né? A gente já fez palestra em alguns lugares do Brasil. E essa foto é bem emblemática, por quê? Nessa foto tem galera que muita gente paga pau, né? Edu Lira, Rick Chester, Gustavo Cerbasi, Davi Braga. E tá eu lá, mó manezão, sem camiseta, curtindo uma onda, tá ligado? Porque, assim, pra mim, velho, eu era igual esses caras. Eu tava aprendendo com eles, mas eles estavam aprendendo comigo também. Então, quando você vai conversar com um cara foda desses, não é você ficar babando ovo, falando, porra, o que que tu fez pro sucesso? É você se nivelar, porque, porra, você tem coisa pra oferecer. E é interessante que eu aprendi isso ali. Ah, tem o Sandro Magaldi também, que foi o sócio do Flávio Augusto. Pô, eu conversava com esses caras, velho, era papo de igual pra igual, tá ligado? A gente trocava ideia, batia um papo. Porque se você fica olhando muito pra cima, você não tem exatamente a percepção da profundidade, porque a gente só fica olhando a história de sucesso. A gente se priva em olhar só no que esse cara acertou. Mas o que esse cara errou? Qual que é o medo que esse cara tem agora de empreender? Isso que me interessa. Porque o que ele já fez, o que ele já viveu, eu já sei. E uma coisa muito interessante é, ah, eu quero ser igual o Elon Musk. Cara, esquece, velho, o Elon Musk já existe. Cria o seu caminho de sucesso, tá ligado? Acho que isso que é o mais importante, ter identidade e ter autoridade. Porque se vocês ficarem se espelhando no sucesso, ou se vocês ficarem se espelhando no caminho das outras pessoas, você vai querer ser os outros e você vai esquecer de ser vocês. Essa é a ideia. Bom, naquele momento que eu falei que eu estava lendo as biografias e etc., eu comecei a mudar a minha ideia quando eu conheci essa galera. Eu fiz parte do escritório da ISEC em Sorocaba, e basicamente a gente funcionava como se fosse uma empresa júnior que vendia intercâmbios. E quando eu comecei a ver o modelo de liderança dessa galera, tem mais ou menos uns 30 membros do nosso escritório, eu comecei a pensar, poxa, a visão de empreendedorismo que eu tenho pode ser aplicável em qualquer lugar. Pode ser aplicável tanto numa empresa, numa startup, quanto em um projeto social. Foi nesse momento que eu comecei a pensar, legal, como que eu posso empreender? Aí eu comecei a retomar aquela dor. Eu era um cara indeciso, não sabia o que fazer. Então, qual que é a solução que eu proponho para isso? E aí a gente vai falar um pouco dos erros também que muita gente comete, a gente cometeu. Nessa época eu pensava que eu podia solucionar tudo com o aplicativo. Então, vou fazer um aplicativo para ajudar as pessoas a decidirem carreira, vou fazer um aplicativo para isso, aquilo. E o aplicativo não é o fim, não é o seu produto, é a forma como você vai oferecer uma possível solução. E foi nesse momento que eu comecei a estudar empreendedorismo, a entender como você pode utilizar o Lean Startup, a questão do Design Thinking, para construir soluções para problemas e dores que você vê, que você vivencia. Eu acho que se você pega, por exemplo, algumas pessoas hoje que conseguem criar startups, elas vivenciaram essa mesma dor. Elas passaram por uma situação que elas viram, pô, aí está faltando alguém para solucionar isso. No meu caso, foi a decisão de carreira, e eu realmente vi que se eu fizesse alguma coisa, eu não ia inventar roda, mas eu conseguiria solucionar, pelo menos para um grupo de pessoas, eu conseguiria tornar a vida daquelas pessoas melhor. E é legal você falando do app, cara, a gente lá, quando eu trabalhava na incubadora, a gente dava muito mais valor para a gente que fazia um app integrado, entre o WhatsApp, Instagram e o caramba aqui. Tem o UX, o cara já está no bolso, do que criar um novo aplicativo, tá ligado? Pô, o cara tem que baixar, instalar, é um saco, tá ligado? Então, mano, porra, é a questão, cria um aplicativo se realmente for muito necessário, tá ligado? Se não faz um app integrado, usa o que o cara está, vai no bolso do cara. Acho que essa que é a ideia. E a principal dificuldade, quando você cria um aplicativo, e eu fiz essa cagada de criar um, a gente gastou, na época, quase 10 mil reais, que, poxa, a gente podia ter feito mil coisas para gerar mais receita, é justamente você trazer, que a gente chama de tração, né? Como você vai colocar a galera na plataforma que você criou? Não adianta só você ter algo bonito, tem que ser usar a UX para você desenvolver algo bom, mas também você levar pessoas para aquela plataforma, acho que é o grande desafio. Então, acho que o primeiro ponto também que a gente queria falar é, não usem o aplicativo, que eu acho que tem muita gente aqui da área de tecnologia, né? Não use o aplicativo como o fim, e sim como o meio para você conseguir tornar uma solução possível. Cara, e é legal você estava falando do quanto você perdeu, ontem eu estava fazendo a conta, estou somando até aqui. Acho que de empreendedorismo eu já perdi mais de 100 mil reais, tá ligado? E eu não posso ficar apegado a isso. Porra, eu perdi 100 mil reais, que foda, tal, não sei o quê. Meu, esquece. Aprendizado, dinheiro é rotativo, uma hora você perde, outra hora você ganha, e, meu, bola para frente. Você ficar pensando no que você perdeu, você não se concentra para fazer aquilo que você tem que fazer, tá ligado? Perdeu, perdeu, aprendizado, bola para frente, vamos lá. Vai que essa daí é que eu gosto. Empreender é ter uma ideia foda, velho. Nossa, adoro isso daí. Porque o pessoal chegou, tem uma ideia muito boa, velho, mas não conta para ninguém, ó, fica entre nós aqui. Assina um contrato, né? Véi, ideia, cara. Eu lembro quando eu fiz uma mentoria com o Tales Gomes, do Easy Taxi, ele falou assim para mim, a gente estava num bate-papo, ele falou, velho, ideia, você encontra tipo a 25 centavos, quer dizer, a um real lá na 25 de março, velho, tem umas 30, 40 ideias, tá ligado? Ideia é muito legal, vicia, vicia ter ideia. Você começa a ter ideia para caralho, você começa a pensar, nossa, que legal, na sua cabeça faz todo sentido. A questão é, quando você começa a falar para alguém e a pessoa não entende o que você está falando, você fala, caralho, velho, essa ideia fodeu, né? Tipo, por quê? Porque a principal coisa é você pegar a sua ideia e colocar ela em prática. É a primeira vez que você coloca ela em prática quando você começa a falar. Fala para um, fala para dois, fala para dez. Quando as pessoas começaram a entender a sua ideia, aí você fala, porra, isso aqui está funcionando, acho que vai dar certo. Porque se você guardar a sua ideia só para você e você fala, não, agora vou criar o meu preciosismo, é preciosismo da ideia, né, que a gente fala. Tipo, vou criar o meu negócio perfeito, né? Agora eu vou lançar. Você lança, você não combinou com o mercado o jogo, velho. E aí quando lança... E eu estou falando de experiência, velho. A gente lançou uma plataforma no mercado inspirando jovens. Foi um fracasso, tá ligado? Por quê? Porque a gente fez o nosso modelo de negócio perfeito e a gente não combinou com o UX, a gente não combinou com o cliente, velho. Quando o cliente foi usar, estava uma merda, tá ligado? Daí a gente teve que fazer todo o processo, flopar o MVP de novo. Cara, foi terrível, velho. Então, assim, a dica que eu deixo aqui é, primeiro, esquece o negócio de roubar a ideia, velho. Com certeza, todo mundo que está aqui já pensou, porra, velho, aquele cara roubou minha ideia. Não, desculpa, mas vocês foram burros de não implementar primeiro, velho. Quem implementa primeiro sai primeiro e a primeira coisa que você tem que saber é, velho, erra rápido. Erra rápido e faz rápido, porque daí você consegue entender o mercado, consegue entender o que a gente chama de UX e você consegue pôr para frente, velho. E nada mais cruel que o mercado, né? A partir do momento que você torna isso disponível, você testa e vê se, pô, realmente aquilo faz sentido ou não. E a regra que eu uso, né? Muita gente vem com ideias complexas. Não, eu quero fazer um aplicativo para conectar o cara, fazer aquilo, isso, aquilo. Pô, a regra que eu tenho é a regra da vovó. Se você conseguir explicar para a sua avó, uma pessoa mais idosa, qual que é a sua ideia, e ela entender e replicar a sua ideia para outras pessoas, a sua ideia é ideal. Ela é simples e entendível para outras pessoas. E... É, eu falei um pouco do parque tecnológico aqui, eu já comentei um pouco dessa área para vocês, mas uma coisa que o Aru comentou, a gente estava brincando. Cara, se Adam Smith estava certo e existe a mão invisível do mercado, velho, ela dá uns tapas na sua cara, dá um tapa na sua bunda, tá ligado? Tipo, ela sacaneia, porque o mercado é cruel, velho. E a gente fica pensando, porra... E aí, o mais engraçado é que quando dá errado, velho, a gente sempre fica querendo buscar culpado, tá ligado? Ah, o culpado foi o desenvolvedor, o culpado foi o cara do marketing que não fez direito. Velho, a culpa é sua, tá ligado? Tipo, você tem que... Quanto mais cedo você admitir essas questões, mais rápido você vai entender o processo e mais rápido você vai conseguir fazer isso, tá ligado? Falando de ideia, eu falei daquela questão do... Como passar vergonha ao vivo. É, isso é uma lhama. E foi no período que eu estava lá no Peru. Eu comecei a encontrar a galera da ONG, que a gente ajudava e que eu trabalhava na questão educacional, eram esses artesãos. E, basicamente, a gente tinha que ensinar algo muito simples para eles, de uma forma que fosse entendível até em outra língua, né? Em espanhol. Que é, legal, você fazer um produto por 10... Perdão, você fazer um produto que vale 10, mas vender ele por 1, você está sendo explorado. E, a partir desse momento, eu falei, pô, eu preciso transformar algo, né? Trabalhar com a educação de forma simples. E foi nesse momento que eu falei, pô, aquela dor que eu tinha do ensino médio, eu posso solucionar ela. Então, eu comecei a pensar, pô, como que eu posso ajudar o cara que está lá no ensino médio e não sabe o que fazer, de uma forma prática? Eu vou conectar ele com o mentor. Vou conectar, se ele está em dúvida, se ele quer fazer medicina, eu vou conectar ele com o médico. Para ele passar um dia com esse cara e começar a ver, pô, essa profissão que eu realmente quero, essa profissão que realmente eu vou entender, que é o lado não só profissional, mas pessoal daquele indivíduo. E foi a partir desse momento que eu falei, pô, legal, tem um problema, e essa é a solução. Não preciso de aplicativo, apesar de a gente ter perdido uma grana absurda em aplicativo na época, a gente viu que a gente foi uma baita de uma cagada porque não era válido. Então, pô, como que eu posso conectar o estudante, o cara indeciso, com o profissional? Eu posso fazer isso pelo WhatsApp, posso fazer isso por uma ligação. Eu não preciso gastar absolutamente nada para tirar isso do papel e testar. Foi nesse momento que eu falei, pô, então, empreender não é caro, empreender é possível com o que a gente tem hoje. A gente só coloca barreiras porque a gente acredita e a gente se baseia naqueles caras, né? Ah, não, porque o Bill Gates fez um software, um hardware, etc. Pô, você não precisa disso para você começar a testar a sua solução. E foi nesse momento que eu passei por essa experiência de empreender e essa também, projetos voluntários fora do país, que eu falei, pô, educação é uma área que eu gosto bastante. Educação é uma área que eu quero mudar uma realidade. E a partir desse momento que eu falei, legal, vou começar a colocar a mão na massa. Para você ter sucesso, basta você querer que vai dar certo. Isso é muito interessante, né? Só depende de nós, velho. Depende de muita coisa. E o mais interessante é o seguinte, é a gente sempre querer contar a porra da história de sucesso. Ah, eu fui lá, vim-se na vida e deu tudo certo, né? E é interessante que a gente não pensa nas histórias de fracasso, que é realmente onde a gente tem o nosso aprendizado. Eu quero contar uma história de fracasso para vocês, que é exatamente essa daqui. Interessante é assim, todo mundo fala, empreender é você fazer o que você gosta. Meu, caralho, velho. Quando eu saí do banco, eu pedi demissão, ganhava muito bem, e eu pedi demissão para empreender, junto com meu pai, abrindo uma área de economia criativa. A gente ensinava mulheres a fazer sabonete, atuava na geração de renda. Mano, mas era eu, meu pai e mais duas funcionárias. Eu tinha que fazer controle de estoque, eu tinha que vender, eu tinha que ficar de domingo a domingo trabalhando, tá ligado? Eu não tinha vida, velho. Porque eu queria fazer, de fato, o processo acontecer. E não deu certo. Não deu certo por N motivos, tá ligado? Só que, porra, eu entendeu que não deu certo dentro desse processo, eu não entendi que dentro desse processo, sociedade familiar é uma bosta, e se der certo para vocês, legal, mas para mim, sociedade familiar não deu certo. Não deu certo porque eu realmente estava numa área que eu não tinha tesão, mas eu aprendi muita coisa com isso daí. Principalmente, como você consegue cativar, que você tem que fazer o que você não gosta também para dar certo, e que você tem que ensinar as pessoas do jeito que você quer. Não adianta você contratar uma pessoa ou chegar e falar, eu quero que você faça assim. Não, velho, mostra para as pessoas o jeito que você quer, tá ligado? Acho que, quando a gente fala de empreendedorismo, uma outra coisa importante é você jogar no alto risco. A gente vai falar aqui do não ser rico, mas, mano, tem meses que eu estou bem de grana e tem meses que eu estou mal, porque eu jogo no alto risco, tá ligado? Eu coloco o dinheiro e eu perco o dinheiro e eu ganho o dinheiro. É você não ter medo de se arriscar, de ir para cima, tá ligado? Bom, durante esse processo, legal, eu tenho essa solução e aí eu encontrei outros sócios e a gente começou a tirar a ideia do papel. E foi uma experiência bem legal, como o Luiz falou, você tem que fazer um pouco de tudo. Então, até brincava que eu era severino, né, do negócio, eu tinha que fazer o marketing, o RH, o financeiro, e basicamente tudo, apesar de ter sócios também, a gente se revezava, né? Não eram familiares, eram pessoas que eu conheci na faculdade, a gente começou a criar o negócio em si. Eu acho que a gente teve muitos pontos importantes, né, apesar do negócio não estar mais ativo hoje. A gente apareceu no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, falando um pouco mais da nossa solução na época e também a gente foi selecionado na época como uma das 12 startups que estavam revolucionando a educação no Brasil pelo Startse. Então, foi uma experiência muito bacana, eu aprendi bastante, conheci muita gente nova e tudo isso que a gente falou, né, pô, a questão do aplicativo, a questão de você fazer realmente o que você não gosta, né, porque muita gente pensa que o empreendedor ele vai fazer só o que ele gosta, que ele vai trabalhar em horário flexível, na verdade é 24,7, 365, né, você tem que ficar sempre ligado. E a gente acaba se frustrando quando a gente tem essa visão e a gente abre mão de um emprego estável, de alguma coisa um pouco mais garantida, e se a gente tem essa visão e quando a gente começa a empreender, a gente vê que, pô, realmente isso não era a verdade que falavam para mim. Haru, como é largar o banco safra para empreender? A gente vai falar agora. Empreendedorismo é ficar rico fazendo o que gosta. E eu acho interessante, não só alincado com a passada, mas essa daqui também, é, velho, a gente parece que está vivendo o empreendedorismo da modinha, né, tipo, estou empreendendo, o que eu fiz? Abri uma conta no Instagram, velho, estou postando várias frases motivacionais lá, e eu também estou acordando às 5 horas da manhã, porque é legal para caramba, acordar às 5 horas da manhã. E aí eu posto lá que você é a média das 5 pessoas que você convive, porque eu acredito muito nisso, porque eu convivo com pessoas muito fodas, tá ligado? Cara, não estou falando que isso é errado, tá ligado? Mas é por que você faz isso, tá ligado? Você acorda às 5 da manhã porque tem um cara falando que você tem que fazer, velho, você não entendeu o rolê. Eu, por exemplo, eu não acordo às 5 da manhã, eu durmo às 5 da manhã, porque eu funciono muito de madrugada e eu produzo muito, né, até brinco com os meus amigos, eu falo assim, eu adoro responder o WhatsApp às 2 horas da manhã, porque ninguém me responde de volta. a melhor produtividade que eu tenho na minha vida, tá ligado? Então, assim, para mim funciona trabalhar de madrugada, né? Às vezes eu durmo 2, 3, 4 horas da manhã. Eu não tomo café da manhã. Pô, se alguém falar para ter sucesso tem que tomar café da manhã, eu nunca vou ter sucesso, tá ligado? Então, assim, não é você ficar copiando as outras pessoas porque os outros falam que isso dá certo, mas você entender se aquilo realmente faz sentido para você, aquilo realmente se adequa àquilo que você quer aprender, porque senão você está fazendo isso para seguir a modinha, né? E a questão das 5 pessoas, né, que eu brinquei agora, não é essa questão, mas a gente fica usando frase motivacional a todo momento, né? A gente quer, tipo, fazer com que as pessoas se inspirem nas outras inspirações. Pô, primeiro, entende realmente o porquê que você está fazendo empreendedorismo, porquê que você está empreendendo. Depois você vai começar a seguir referências que realmente se adequam àquilo que você quer. Senão você vai ficar seguindo essa tendência de abrir empresa fazendo conta no Instagram, velho. Daí, não dá. E essa questão, né, de ganhar dinheiro, né? O Miranda saiu da caixa econômica, ganhava bem, e eu saí do Banco Safra, ganhava muito bem também. E se me perguntarem quando você mais ganha dinheiro na sua vida, foi trabalhando no banco, não foi empreendendo. E aí, por que que eu, pelo menos, saí do banco? Deixa eu ver se é a próxima foto... Opa! Sou eu lá no fundo, e essa era a equipe que eu trabalhava na área fiscal. Por que que eu saí? Porque, legal, eu estava ganhando bem, viajava, enfim, tinha uma poupança muito boa, mas, pô, eu não tinha motivação nenhuma. Dormia duas horas da manhã, acordava às seis, tinha duas horas de sofrimento, acaba até São Paulo, que é onde eu moro, e, pô, não fazia sentido. No final do dia, eu tinha o dinheiro, legal pra caramba, a gente precisa pagar conta, né? A gente fica só no propósito, né? A pessoa tem também que pagar conta. Acho que o empreendedor, ele sempre vive com o banco ligando, né? Falando, pô, tá atrasado o boleto. E, realmente, passei por essa experiência muito bacana. Então, passei um tempo trabalhando no banco. Foi nessa época, né? Como eu falei, eu estudei em Harvard. Eu tinha, basicamente, terminado aquela minha primeira startup. A gente se separou entre os sócios, porque a gente viu que cada um tinha uma visão de carreira diferente. Meus sócios eram mais velhos que eu. Fala a verdade, eu errei errado, Haru. Também, também. Se tivesse dado certo, é aquele negócio do 100%, né? Eu era o único full time, dedicado. Era a única pessoa que estava lá 100% disponível, mas meus sócios não, porque eles tinham outros negócios. Se tivesse dado certo, eles teriam largado tudo, tipo, foda-se, e vou seguir na startup, em si. E a gente acabou, meio que, indo para caminhos distintos. E foi nessa época que eu falei, pô, legal, agora eu quero estudar fora do país. Estava na metade da minha graduação. E eu peguei toda essa experiência que eu tive empreendendo, aprendendo o Lean Startup, o Design Thinking, transformei em um projeto de extensão. Escrevi um projetinho. Falei, legal, vou ver alguns cursos pelo mundo lá fora. E acabei escolhendo Harvard. E foi só a experiência que eu tive no banco que me ajudou. Porque lá eu ganhei o dinheiro. E para você ir para fora do país com dólar a 4,30, não é nada um pouco fácil financeiramente. Então, foi a experiência que eu tive no banco, um pouco da experiência prática também, mas principalmente o dinheiro que eu consegui lá, que fez com que eu conseguisse bancar a minha ida para Harvard. Passei um tempo estudando lá, entendendo um pouco como funciona a inovação fora do país. Enfim, comecei a ter a ideia de educação também. E depois a gente se conheceu e começou a fazer um projeto juntos. mas explica para a galera essa foto aí. Eu prefiro não comentar. Pode passar. Eu acho que essa daí ficou meio explícito, né? Mas, na verdade, é mostrando para vocês que realmente eu fui para Cancún no banco, realmente eu trabalhei. Essa daqui é uma das fotos, mas eu tenho uma série de fotos quando eu trabalhava no banco e eu brinco. A galera ilude a gente, tá ligado? Tipo, me dá passagem internacional, dava risote, o caramba, tal, não sei o quê. Era muito legal. Mas, velho, de boa. Quando eu trabalhava no banco, tipo, eu tinha que enganar velhinhas para vender seguro, tá ligado? Tipo, tinha que fazer umas coisas. Eu falava, porra, velho, não está linkado com o meu propósito, tá ligado? Eu prefiro, tipo, empreender e fazer aquilo que eu realmente acredito no sentido, tipo, de fazer as pessoas serem felizes porque é a minha autorrealização do que ficar, tipo, enganando, enfim, enfiando o produto bancário e ganhando passagem para Cancún, tá ligado? Então, tipo, porra, né? Hoje eu tenho que pagar minhas passagens, mas tudo bem, acho que vale o custo, tá ligado? É, isso aí é... Isso aí eu pedi, eu falei, Haru, coloque essa merda aí, cara, a gente acha que empreendedorismo é a gente só abrir um CNPJ. Esquece, velho. Pô, você é empresário, você não é empreendedor. Empreendedor é a veia de você ser inquieto, de você buscar a solução para a resposta, de você realmente, tipo, querer inovar e você querer fazer diferente dentro de onde você está. Você pode trabalhar numa empresa, você pode ser um autônomo, você pode, dentro da sua família, empreender, entendeu? Você não precisa abrir um negócio, você não precisa abrir um CNPJ. E empreender... E empreender não é só abrir um CNPJ. Às vezes é abrir vários CNPJs. Ou, às vezes, é você fazer o empreendedorismo, o intraempreendedorismo, que todo mundo fala. Pô, intraempreendedorismo, é coisa chata para os outros, né? Eu acho engraçado que, assim, além de empreender dentro do projeto Inspirando Jovens, além de abrir uma casa colaborativa agora, eu faço empreendedorismo que poucas pessoas imaginam e todo mundo hoje rechaça bastante, que é na vida pública. Hoje eu trabalho também no Congresso Nacional, eu sou secretário parlamentar, eu não sou de Brasília, eu estou há cinco meses em Brasília, porque eu participei de um projeto que foi lá de Sorocaba, que foi um projeto de reeleição de um deputado federal, um cara que totalmente ligado à inovação e empreendedorismo, já deu palestra também na Campus Pard, a gente defende bastante a bandeira de IoT, inovação, smart cities dentro do Congresso, tá ligado? Se vocês quiserem depois, vocês buscam a gente, e a gente quer, de fato, melhorar a vida das pessoas através da inovação. E não tem ninguém falando disso hoje no Congresso. E é isso que a gente quer fazer, e levar a inovação e empreendedorismo para dentro da cadeia pública, para dentro da vida das pessoas. E por que eu falo que empreendedorismo na vida pública a gente faz também? Porque todos os ensinamentos que eu tive de empreendedorismo, eu usei na eleição, que foi uma eleição extremamente pesada. A gente não era do PSL, então a gente não tinha nenhuma coisa vantajosa para a gente na eleição, pelo contrário. E a gente usou ferramentas ágeis, a gente usou comunicação em call to action, a gente usou copyright para fazer a eleição, e tipo, dos 20 deputados que eram amigos deles, além dele, quatro se elegeram, tá ligado? Porque a gente fez um trabalho foda, a gente realmente, e foi por conta desse trabalho que eu fiz lá na ponta, lá em Sorocaba, lá na base de inovação, de empreendedorismo, ele me convidou para trabalhar aqui em Brasília e fazer a mesma coisa que eu fiz lá, aqui no gabinete dele. Então, porra, por que a gente não pode fazer isso na vida pública, cara? Por que a gente tem que ficar achando que empreendedorismo é só abrir um CNPJ? Por que a gente acha que a gente só tem que, tipo, abrir uma startup? Tá na moda. Ah, eu vou abrir uma startup. Vêi, você não precisa ter uma startup para ser empreendedor, tá ligado? Tipo, hoje tá na moda a gente falar, ah, a gente tem que ter uma startup. Vêi, às vezes o seu negócio nem é uma startup. E tá tudo bem, velho. E vai rodar e vai ser lindo, vai ser do caralho, tá ligado? Só que vocês têm que começar a aceitar isso, sabe? Que, tipo, empreender não é você ficar, tipo, discutindo exatamente esses temas que são demodê. É você ter a sua identidade de empreender, tá ligado? É você saber realmente aonde que vai te levar o empreendedorismo. Só um comentário em relação à questão do CNPJ. Se vocês tiverem uma empresa, tenham, porque só negar imposto é crime. Mas essa questão que a gente apoiou bastante ultimamente, né? É muito burocrático hoje no país você ter um CNPJ. Então, você pode começar com o MEI. E o que o Miranda falou, pô, você pode empreender em áreas distintas. Então, como vocês imaginam que um cara que hoje tá no setor público, um cara que trabalha com a educação hoje e eu que faço pesquisa, como que vocês acham que a gente empreende, né? A gente falou mal pra caramba, que a gente falou cinco mentiras, mas a gente quer falar, pô, por que que valeu a pena? Por que que a gente tá aqui falando isso pra vocês? E outra, não é abrir um CNPJ. Eu já tive três CNPJs. Talvez eu vá pro quarto daqui a pouco, porque eu não pretendo ficar na vida pública, mas eu gosto disso. Tipo, acho que CNPJ é que nem em casamento, né? Você termina, mas você vai muito empolgado pro próximo depois, né? Bom. É, se vocês estão tristes, tipo, a gente acabou com o empreendedorismo pra vocês? Não, cara, é legal pra caralho. É muito massa. Tipo, vale a pena, tá ligado? Fazer o rolê acontecer. Antes da gente continuar, eu quero só, antes pra gente falar de empreendedorismo mesmo. A gente trouxe uma galerinha aqui do Inspirando Jovem de Sucesso, que é o nosso projeto. Levanta a mão aí. Quem que é do Inspirando Jovem de Sucesso aqui? São cinco, seis pessoas que a gente trouxe, que são pessoas que a gente não conhecia e a gente trouxe aqui hoje na Campus Party. Por quê? Porque o Inspirando Jovem faz isso, faz a conexão entre pessoas que não se conhecem. Isso é empreendedorismo. É legal pra caralho o networking que você faz, né? Como, por exemplo, aquele menino lindo de Teófilo Otone, que tem um projeto maravilhoso chamado Casa. Eu não tinha oportunidade nenhuma de conhecê-lo, mas através do propósito da gente se unir pelo empreendedorismo, ele veio, pegou 21 horas de ônibus e veio visitar a gente porque isso é networking, isso é empreendedorismo. Isso é a gente se ligar através do propósito. Isso daqui é o Inspirando Jovens. Foi o primeiro laboratório que a gente fez em Sorocaba. Era o pessoal da nossa região, mas hoje a gente conseguiu construir uma rede de pessoas engajadas em mudar a educação. Então, foi algo em comum que a gente achou. O Miranda trabalhava lá em Sorocaba ainda, no setor público. Eu estava no banco na época. Falei, pô, como a gente pode fazer um negócio juntos, né? Demorou mais ou menos uns seis meses até a gente encontrar um denominador comum. A gente fez a cagada da plataforma primeiro, né? Fizemos outras e, enfim... Montamos o app. Tudo que a gente está falando aqui não é mentira, velho. A gente fez... O caminho das merdas foi as merdas que a gente fez, tá ligado? Por isso que a gente está criticando. E isso daí eu acho que representa bastante o que é o Inspirando Jovens, né? Essa galera que está aqui também. Poxa, a gente conecta pessoas do país inteiro para mudar a educação. Então, a gente tem a nossa metodologia, a gente tem as nossas palestras, a gente trabalha muito com o autoconhecimento e outras habilidades que a escola não te ensina, mas você precisa aprender, que foi uma dor que a gente sempre sentiu. Então, eu acho que, assim, se eu tiver um propósito na minha vida, vai ser sempre ajudar o cara que está no ensino médio, que está na faculdade, mas não sabe qual o próximo passo dar. Seja conectando ele com o mentor profissional, seja colocando ele numa rede de jovens para que ele se inspire e consiga decidir a carreira dele. Eu acho que, independente do que eu faça e com quem eu faça, eu acho que esse vai ser o meu propósito de vida. Ajudar essa galera e fazer com que realmente eles se sintam tão satisfeitos como eu me sinto empreendendo. E eu acho que o mais legal aqui da gente falar de empreendedorismo é que a gente sempre fica ligado no resultado. Ah, eu quero ter um unicórnio, eu quero ter 10 mil clientes, eu quero chegar lá na pica toda. Legal. E quando você chegar lá, você vai fazer o quê com tudo isso, tá ligado? Tipo, o mais importante não é você só focar no resultado, mas é você aprender com o caminho do processo e é você aprender com os erros e com os acertos e aprender que dentro desse processo não você só vai aprender para caralho, mas você vai conhecer gente foda e você valorize essas pessoas, esse networking. É legal que a galera me procura muito hoje por causa de networking, cara, porque eu adoro fazer networking, eu adoro conversar com gente, eu adoro conectar pessoas, né? Então, é esse tesão que a gente tem, né? A gente tem muito ligado à economia americana, a gente só ficar no resultado, no resultado. E eu acho muito massa os japoneses, porque eles se importam com o processo, como é o aprendizado no meio do caminho, no meio da sua jornada. Então, parem de pensar só no resultado, o resultado é importante sim, mas o que dentro do seu processo que você está fazendo hoje que você pode aprender que você não está valorizando hoje? Acho que isso que é o mais importante do empreendedorismo, isso eu posso falar, por mais que é foda, você às vezes vai achar que você não vai conseguir pagar boleto no final do mês, às vezes você vai achar que tudo vai dar errado, mas, véi, o frio na barriga é do caralho, né, véi? Acho que a mensagem que a gente quer passar, para a gente encerrar, e se vocês tiverem algumas perguntas, a gente queria responder também, mas é difícil, é foda, mas é muito gratificante, senão a gente não estaria aqui, né? Eu saí de Sorocaba, o Miranda também tinha diversos compromissos e abriu mão para estar aqui falando para vocês sobre, a gente realmente não queria desanimar vocês, a gente queria mostrar o caminho que a gente seguiu, para que vocês... A gente falou um monte de merda e a gente não quer desanimar vocês. A gente quer realmente mostrar para vocês um pouco da nossa experiência, para que vocês evitem, a questão do aplicativo, a questão do CNPJ, etc, para que realmente vocês tenham um caminho menos tortuoso e sofram menos do que a gente sofreu nesse tempo que a gente empreendeu. Exato. Bom, pessoal, a gente vai abrir agora para perguntas, a gente tem uns cinco minutinhos para fazer perguntas, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, licença. Bom dia. Eu, na verdade, quero só fazer um pedido. Nós dois somos da Caixa, somos empregados Caixa. Eu queria só pedir para quando você fosse fazer novamente a sua apresentação, tomar-se cuidado quando você fala que vendia seguros forçados para velhinhas. Não, mas eu fazia porque eu fazia, não é a Caixa. É isso que eu queria falar, porque quando a gente faz isso, se a gente faz isso, é individual, não é a empresa que está pedindo para a gente fazer. É uma questão de colocar a honra como primeiro valor do meu trabalho. Nossa galera estuda demais para salvar as coisas boas que a Caixa tem para a população. quando você me disse que você fez campanha para o PSL e faz... Não, eu não fiz. Não, calma lá. E trabalha no Congresso Nacional, eu também imagino muitas coisas por generalizar algumas coisas. Então, é só tomar cuidado quando você colocar essa fala de novo para deixar claro que não dá para generalizar esse tipo de atitude, porque já é muito complicado a gente dizer que é da Caixa Econômica e não ser julgado. Então, é só isso. Obrigada. Quero deixar que sou eu que era eu, não era a Caixa Econômica Federal. Bem, bom dia. Meu nome é Rita. Eu sou professora de teatro, que é uma submatéria dentro do ensino médio. As pessoas não acreditam no trabalho que eu faço e eu acredito muito que o caminho não necessariamente passa pela universidade ou por um cursinho. Enfim, a gente está no momento em que as escolas ainda estão pensando muito dentro da caixinha e operando por uma lógica mercadológica e um outro universo que é o universo da escola pública que, assim, é de guerreiros. Eu queria saber se vocês têm algum trabalho de formação ou de incentivo para que jovens professores que ainda topam esse tipo de trabalho, porque os dinossauros talvez nem tanto, mas professores que topam esse tipo de trabalho incentivarem seus alunos a pensarem em outras maneiras de seguirem suas carreiras, de se conhecerem, porque eu acho que esse processo de autoconhecimento é fundamental. Então, eu queria saber se vocês têm alguma linha, algum trabalho voltado aí. Se vocês falaram, perdão, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas admiro muito o trabalho de vocês. Obrigado. A gente tem um programa de embaixadores, não necessariamente precisa ser um professor, pode ser um aluno também. E ontem a gente estava fazendo uma live com a galera que faz parte do projeto com a gente, tem uma aluna do, acho que, primeiro do ensino médio, que ela viu um papo jovem que a gente faz online, que é justamente isso, você trazer alguns assuntos que não são abordados na escola, então a gente fala de autoconhecimento, carreira, empreendedorismo, mercado financeiro, num bate-papo online. Ela levou isso, sem conversar com a gente, sem nenhum contato com a gente, ela começou a aplicar na escola dela. Acho que ela tem já 30 pessoas que fazem isso semanalmente. É um bate-papo muito simples de, pô, legal, eu vou estudar um pouco esse assunto e conversar com a galera aqui da minha escola. Então a gente tem um programa de embaixadores que visa justamente isso, a gente desenvolveu uma metodologia de, pô, como você pode, uma metodologia de autoconhecimento, como você pode decidir sua carreira, baseado em passado, presente, futuro, diversas teorias que a gente pegou e transformou num kitzinho. Então a gente tem pessoas de Goiás, de Piripiri no Piauí, Sorocaba, diversos lugares que aplicam. Então não necessariamente precisa ser um professor, pode ser um aluno, qualquer pessoa, independente da idade, que quer trazer um pouco mais de autoconhecimento e outros assuntos para uma sala de aula. Eu acho interessante, só para complementar, a questão que a gente não valoriza muitas vezes o educador, o professor. Todo mundo pode compartilhar conhecimento. A melhor forma de você aprender é você ensinar. Então eu acho que a melhor forma hoje, pessoal, se vocês têm algum tipo de conteúdo, ensina. O conteúdo tem que ser código aberto. A gente não tem que ficar preso com a gente. Quanto mais você ensinar, mais você vai aprender. Então eu acho que a gente às vezes prende muita coisa com a gente que a gente pode compartilhar com as outras pessoas, experiências, conhecimento. Então a melhor forma de aprendizado, eu acredito que é você ensinar a outra pessoa que é extremamente gratificante. Bom, bom dia. Meu nome é Ricardo. Aquilo que vocês comentaram, empreender... Bom, no final do mês os boletos estão lá e têm que ser pagos. Eu gostaria que vocês falassem um pouco de qual é o projeto que vocês têm hoje, que está em vigor e de que maneira que isso se reverte em ganho econômico. O que é? É uma venda? Como é que funciona isso de maneira comercial? Show. O projeto que a gente tem junto, porque a gente empreende em áreas diferentes, mas o projeto que a gente tem em conjunto é o Inspirando Jovem de Sucesso. Ele nasceu de um projeto... E é legal você comentar isso porque é falar um pouco das nossas cagadas também. O Inspirando Jovem de Sucesso nasceu de um projeto social. Aí a gente começou a pensar, porra, vamos fazer um curso online? Que da hora. Está todo mundo fazendo curso online, né? Pô, legal, mentoria. Foi uma merda porque, assim, todo mundo faz e a gente virou todo mundo. E hoje a gente pivotou o modelo e a gente está recebendo proposta de grandes empresas para financiar o projeto. Ou seja, grandes empresas financiando o projeto educacional para que eles sejam parceiros do negócio, entendeu? Então, a gente já fechou algumas. Eu estou indo para São Paulo agora para fechar algumas outras. Então, é um case real. A gente está pivotando o nosso negócio, exatamente porque a gente não acredita mais que vender curso online dá certo, tem mercado ainda, eu acho que é legal, só que para a gente, para o nosso modelo não. Então, a gente inverteu a lógica do processo. Grandes empresas financiando o projeto social para que a gente possa levar impacto para as pessoas. E justamente, a gente quer transformar futuramente numa fundação para que a gente torne esse processo mais fácil, né? E a questão, por exemplo, como a gente paga a conta no final do mês? O Miranda trabalha no setor público e eu trabalho com pesquisa. Então, basicamente, a gente não vive do Inspirando Jovens e a gente se dedica no tempo que a gente tem justamente para levar esse impacto, né? Porque por mais que a gente faça o que a gente goste, além do Inspirando, a gente também acha necessário trazer esse tipo de conteúdo para a sala de aula que, infelizmente, não é comentado, como ela falou do teatro, mercado financeiro, autoconhecimento, etc. Bom dia, meu nome é Rodrigo. Eu queria saber se vocês, quando vocês saíram do banco, vocês já tinham algum projeto em andamento ou vocês só simplesmente saíram e depois foram pensar no que vocês iam fazer. Eu já tinha, já. Eu já tinha um projeto em andamento e... Porque, na verdade, eu acho que para você dar... dar o in, né? Tipo, para você conseguir mudar, ele tem que ser bem planejado, né? Tipo, não... E é interessante, às vezes, tem alguns amigos meus que me procuram e falam assim, porra, eu estou cansado do meu trabalho, não sei o quê. Eu falo, porra, mas você tem algum planejamento? Não. Caraca, você vai esperar a galera pedir... Tipo, você pedir demissão, alguém demitir você, né? Então, eu acho que, assim, para você sair de uma empresa, para você começar a empreender, você tem que começar a, tipo, a criar esse planejamento de vida. Uma coisa que nós, brasileiros, a gente não está acostumado é fazer planejamento, né? A gente, por conta até de várias questões de inflação, histórico, a gente vive sempre no curto prazo. Então, a gente planejar os próximos três, quatro, cinco, seis meses, por mais que no meio do caminho a coisa dê errado, né? Tipo, é importante. Então, sim, eu tinha um outro negócio e quando eu dei exit, a galera achou que eu era louca, tá ligado? Tipo, como que você está abandonando uma grande oportunidade para vender sabonete, tá ligado? E é engraçado. E na época, eu era casado com uma mulher da Caixa, Colômbica Federal, e ela me apoiou 100%, tá ligado? Acho que, tipo, isso é massa. Também você ter pessoas do seu lado que apoiam você na sua ideia, no seu negócio, no seu propósito, tá ligado? Eu tinha uma boa poupança, porque a gente tem que pagar conta, né? Que nem sempre fala, né? Mas o meu projeto era não ficar calvo até os 30%, porque era uma rotina muito estressante, de muito pouco sono, etc. Eu falei, pô, o que eu quero? Eu quero dinheiro ou qualidade de vida? Depois de um tempo que eu comecei a trabalhar com pesquisa e consegui me sustentar com isso, mas que é o que eu me dedico hoje, mas naquele momento eu falei, pô, eu quero dar um tempo, porque por mais que eu seja jovem, e muita gente falou, cara, você está abrindo mão de crescer aqui no banco, né? E o Banco Safra é um banco bem familiar e tradicional, uma baita empresa para trabalhar, mas não era o que eu queria. Assim como tem gente que entrou comigo e hoje está super bem, o meu era trabalhar com educação, inovação principalmente e ter qualidade de vida, porque por mais que eu tinha o dinheiro, eu não tinha a satisfação. Não estou falando que o mercado financeiro é ruim, o mercado financeiro é ótimo para quem gosta e naquele momento que eu entrei no mercado financeiro, tinha a questão de ganhar mais, ganhar acima do mercado, mas também tinha aquele negócio da indecisão. Eu continuava indeciso, por mais que eu tivesse tido todas essas experiências que eu falei, tido uma startup, etc., eu continuava indeciso. E uma reflexão que a gente fez ontem em uma live pelo Inspirando é justamente isso. Por mais que você já tenha tomado várias decisões de carreira, essa dúvida sempre vai ficar. Primeiro, será que eu fiz a decisão correta e será que realmente eu quero fazer isso daqui para frente? Eu acho que é algo que, sei lá, para o resto da minha vida eu vou levar, por mais que eu tenha um propósito muito bem definido. Bom, pessoal, a gente terminou a nossa palestra aqui e antes eu queria pedir um favor para vocês, vocês mentissem um pouco, só para a gente fazer um filminho aqui e falar, vocês gostaram? Vocês falaram assim, tal, não sei o quê? Vocês podem ajudar a gente? Sei lá, né? Nunca pedi nada para vocês, então, sei lá, pode ser? Pessoal, a gente acabou agora aqui a palestra na Campus Pard. Pessoal, não sei se vocês gostaram, vocês gostaram, galera? Sim! Aê, mentiram legal. Obrigado, viu? E aí, Obrigado.